Muito bem. Ok. Então, bom dia a todos. Bom dia. Bom, então... Hoje eu quero falar de vírus e os quatro nobres verdades. Tá? Sim. Tá rolando, especialmente na China, no Japão. No momento não tá vindo a cabeça dos outros países, mas tá se alastrando um vírus. E você tem uma boa parte do mundo entrando em pânico e entrando em preconceitos. Tá? Fiquei sabendo que por preconceito e por medo, no fundo, preconceito vem de medo. Estão até espancando asiáticos na Itália. Ah, gente! Que isso? Que isso? Só porque tem olhos puxados não significa que é um portador de vírus. Tá? Será que esse vírus é tão pior do que tantas outras epidemias que temos no Brasil? Dengue é muito pior. Dengue é muito pior. Por exemplo, né? Tem mais um que no momento me escapa da cabeça. A minha memória às vezes parece uma peneira. Mas tem dois aqui no Brasil que são muito piores do que esse tal de coronavírus. Então, tem hora que eu olho pra esse tipo de pânico e só se fala disso, né? Só se fala do vírus. Parece que ninguém para pra pensar. A taxa de mortalidade deste vírus que tá rodando, sim, tá rodando o planeta todo, é aproximadamente 2%. Enquanto que o SARS tava, ui, me parece 10%, e tinha um chamado MERS, que era 35%. Muitas pessoas infectadas nem chegam a ter sintomas. Os mais vulneráveis são os idosos, acima de 60 anos, então, sim, eu tô nessa categoria. E os que já tem problemas pulmonares, novamente eu caio nessa categoria. Eu tenho asma, eu tenho os pulmões fracos, né? Criança que nasce prematura, quase sempre tem os pulmões fracos, que é o que desenvolve por último, né? Fica pronto por último, né? E, gente, eu não tô preocupada, não. Sim, aumentei o meu consumo de vitamina D3, tô tomando vitamina C. Então, sim, tô tomando previdências, mas eu já venho tomando vitamina D3. Então, não é que eu mudei, não mudei nada, basicamente. No momento, não me vem nada na cabeça de, ah, eu mudei isso por causa de medo do vírus. E o melhor, nós temos defesas naturais, inatas, tá? E também nós temos posturas de vida que podemos tomar, que aumentam muito, fortalecem a nossa imunidade. E o básico é o bom humor, né? Eu acabei de me formar como líder de yoga do riso, uma coisa que eu apoio totalmente. Porque rir, tendo motivo ou não, rir, uns 10 minutos por dia, aumenta e muito a imunidade. Eu, primeiro, fiquei sabendo desse assunto, pá, em 94, acho que foi. Quando eu, que sempre fui fanática por livros, por leitura, né? Então, ah, né? Tem muitos livros e tudo quanto é de assunto que eu falo caindo nas minhas mãos. Para mim, é um perigo entrar numa livraria. Ah, não. Ai, eu vou! Esse mês não dá para gastar. Né? Mas, o primeiro livro que eu li a respeito foi o título é Cura-te pela Tua Cabeça. Não, não está aqui. É de um tal de Norman Cousins. Quem quiser saber melhor, pode me mandar mensagem, eu passo o nome. É de um, acho que norte-americano, que estava com uma doença degenerativa muito grave e que causava muita, muita, muita dor. Não me lembro, vou ter que reler esse livro, justamente, né? Mas, o recurso que ele encontrou para experimentar foi de pedir para trazer vídeos de comédias. Coisas de televisão, de comediantes, de filmes, de, como é que chama aqui no português? Aquelas de besteira, uma besteira atrás do outro, só para rir, né? Eu sei que tem um nome aqui, mas não me lembro. Para ele, lá na sua cama do hospital, ficar dando risada. E, acontece que, contra a expectativa dos médicos, eles se curam. E passou a escrever vários livros. Se procura o nome dele, nas livrarias, são vários. E, vários, inclusive, foram traduzidos. Bom dia, Noack. Bom dia, Sônia. Bom dia, Adriana. Convido a todos, sim, a praticar o riso. Não precisa ter motivo. É só abrir a boca, abrir o sorriso e... Já tá dando risada. Mais um pouco, senão, já tá começando a dar rir. Não precisa ficar se segurando, não. Só que com o gato perturbando. Mas, o que dizer? Rir é fácil. É só tomar a decisão de rir. Tá? No Yoga de riso, se fala... Do riso exercitado. Um riso proposital, independente de ter ou não ter motivo. Que exercitado, então, sem motivo, simplesmente. Abra a boca e começa a rir. Para o cérebro e para o corpo, tanto faz se tá rindo por motivo exterior ou se tá rindo o riso exercitado. Tanto faz. Quando nós rimos, o corpo produz toda uma série de hormônios positivos. Endorfinas, serotonina, dopamina. Não me lembro, né? E fortalece o sistema imunológico. Então, sim, aqui no Brasil estamos no verão. Então, é uma época do ano que não favorece tanto um vírus. Por mais que todo mundo reclama, temos um sistema de saúde que funciona. Funciona. E a parte de... Epidemologia. Acertei? Ep... Ep... Ai, ai, ai... Ep... Ai, ai... Epidemologia. No Brasil, sim. Temos um sistema que funciona bem. Tá? Tem hora que me preocupa um pouco mais com países, nem com os Estados Unidos, que não tem SUS. Não tem saúde pra todos. Então, apesar de toda a abundância lá, eu confesso, pode ter maior perigo lá do que aqui. Tá? E junto ao fato que lá é inverno. E já começou lá. Mas... Então... Então... Gente, vamos com calma. Nesse, ficando com pânico. Tá? O budismo fala dos quatro nobres verdades. Então... O que que são? Nascimento. Doença. Doença. Morte. Nascimento. Sofrimento. Doença. Morte. Tá? Então, o que dizer? Vamos ficar doentes. Isso faz parte da vida. Não precisamos... Não precisamos... Acrescentar sofrimento... Em cima da doença. Tá? Ou em cima do... E acrescentar medo... Em cima do fato de que tá... É... Tá rodando uma doença pelo mundo. Não precisamos sofrer por causa disso. É o mesmo eu. Eu... Eu... Tô apanhando pelas alergias. Aqui. Aqui em Passo Fundo. Esse tosse é de alergia. Porque eu tenho alergias... As gramíneas... O trigo... Um monte de plantas. E aqui é uma região de muita fazenda... E de muita pesticida. Não é? Nem de plantação. Nem de plantio. Então... Eu tô apanhando... Muito. E até o momento... Ainda não descobri o único remédio... Que funciona... Bem. Tá? Eu tenho... Estaminas... Anti-estaminas... Eu tenho de codeína... Que hoje eu tentei... Como se vê. É isso assim. Tá uma bagunça. Então... Eu não sei como é que eu vou conviver com essas alergias. Mas... Vou conviver dando risada e sorrindo o melhor possível. Tá? Tá? Ok? Oi Douglas... Mas... Não vamos cultivar o medo... Nem pânico... E nem preconceito. E nem preconceito. Só porque a pessoa tem olhos puxados... Não significa que ela é portador de vírus. Nos Estados Unidos... Os preconceitos contra... Qualquer um que tinha uma cor diferente do chamado branco. Eu não sei o que que tá... O que que tá tão de branco aqui? Não é branco. É... Cor de pele caucasiano. Europeio. Eu não tô vendo branco aqui. Também branco. É isso. Cor de pele caucasianos. Tá? Então... Se queremos ser bem técnicos... Eu também sou de cor. Ah. Não é? Mas essa mania, né? Tinha época que... Todos que eram... Diferentes desse chamado branco... Era considerado de cor. Então... Era o chinês. Era o japonês. Era o negro. E dentro do chamado... De cor. Se tem desde um... Um... Um mulato bem leve. O pardo. Mulato. Se tem o índio. Pele vermelho. Então... Até chegar nos tons mais escuros. Até um preto preto. Lindo. Impressionante. Né? Não é nada mais do que cores de pele. Não significa mais nada. Simplesmente são resultado... De adaptações... Ao nível de sol... Nos vários cantos desse planeta. Durante gerações e gerações e gerações. São adaptações... São adaptações genéticas. Mas... Nada. E não significa que um é mais perigoso do que o outro. É o que um é mais inteligente do que o outro. O que um é mais bom do que o outro. Nada disso. Nada disso. Então... Vamos olhar bem para os nossos corações. E a nossa tendência... Todos nós... Todos nós... Sem exceção... De ter um preconceito... De ter um... Uma arrogância inata. Isso na psicologia budista. Arrogância inata. Eu sou especial. Né? E... Cada pessoa dentro de si... Fazer-se ser especial. Ser. Eu sou especial para cima. Sou melhor do que todo mundo. Ou... Eu sou especial. Ninguém sofre mais do que eu. Ai, como eu sofro. Ninguém sofre mais do que eu. Como eu sou especial no meu sofrimento. Tá? Isso é uma arrogância inata. Comum a todos nós. E um aspecto no qual nós temos que ficar bem atentos. E perceber. Tudo e qualquer momento que estamos querendo nós... Entrar na nossa arrogância. Seja... Para cima. Seja... Para baixo. Tá? Ok. Deixa eu ver o comentário. Para o budismo. Quantos níveis de consciência individual? Quais contribuíram para a consolidação de uma alienação e ilusão coletiva? Ah, bom. Olha o Facebook. Né? Que espalha tanto fake news. Quantas vezes a gente acaba clicando, compartilhar. Tem uma manchete que viu. Sem nem ler o artigo. Né? Até eu sou culpada disso. Eu tenho que cuidar disso. E pelo menos olhar qual é a fonte. Porque sem uma manchete de fonte BBC Brasil... Ah, provavelmente é confiável. Mas, ser uma fonte de... Olha, gente, a história. Ah, ah. Ah, ah. Eu vou desconfiar. Né? Então... Mas, nós temos que sim, a mídia reforça. E, obviamente... Eu, na conversa com outras pessoas... Ou, dependendo dos assuntos que eu escolho para conversar... Eu posso estar reforçando... Eu posso estar reforçando a ilusão... Ou despertar... Tá? E, por exemplo, nesse momento... Eu estou procurando reforçar o despertar de cada um. Te dar um... Oh, peraí! Não vamos... Uau, uau do momento? Vamos repensar. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar em fontes confiáveis. E, só hoje, eu gastei duas horas... Antes de abrir esse Dharma Chat... Pesquisando... As últimas coisas do YouTube... Sobre o vírus... Que eu já havia decidido o assunto que eu queria falar... Para ver... O que que os médicos... O que que os agentes de saúde... E, obviamente... Como não vou confiar totalmente em fontes de governo... Tá? Então, né? Procurando outras coisas, né? Como que está a situação na China... Como está a situação no Japão... Como está aqui... Como está ali... E, realmente, para mim... Eu cheguei à conclusão de... Oh, gente! Vamos com calma! Os jornais queiram vender... Os jornais... Então, quanto mais elas podem ter... Um manchete que... Chama a atenção de todo mundo... Eles vão vender mais jornais... Tá? É a mesma coisa do Facebook, né? Se for mais... Ah! Vai ter mais cliques... Vai ter mais vezes que... Que, né? Tem os... 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 Os propagandas, né? Eles querem que... Eles querem fazer de tudo... Para as pessoas verem... Os propagandas... Propagandas... Tá? Eu vou viajar... Esse... Nesses... Nesses próximos dias... Tá? Sim... Eu mandei vir... Duas máscaras... Né? Os máscaras de... De saúde... Porque eu vou passar para o Guarulhos... Pelo aeroporto de Guarulhos... Tá? E lá... É um... Hobby... Internacional... Total... Tá? Então... Vou... Mas... Eu ainda vou decidir... Se eu realmente... Vou usar a máscara... Lá... Ou não... Tá? Ah... Porque realmente... Vamos evitar o pânico... Sim... Usar bom senso... Né? Como em qualquer gripe... Né? Houve um gripe... Em 1918... Que dizimou... A população mundial... Então... Não há necessidade... De todo esse medo... E esse pânico... E tem hora... Que também... Ou... Vamos ter fé... Fé... No universo... Fé... No dharma... Fé... Na prática... Até fé... No lei do karma... Ou não... Ou não... Tá? Então... Usa o bom senso... Tá? Mas... Não fica aí... Não fica aí... Não fica aí... Não fica aí... Não tem medo... Não tem medo... Ai... Eu vou viajar... Eu vou pegar avião... E depois... Eu vou pegar outro avião... E vou até para a Argentina... Mas... Me parece que a Argentina... Ainda não deu nada... Né? Então... Tá... Então... Fica esse convite para todos... Pratica meditação... Acalma os corações... Acalma as mentes... E sim... Treina o bom humor... Tá bom? Perguntas... Comentários... Partilhas... A senhora falou do preconceito... É... Preconceito... É... Não sei se em alguma medida... Esse pânico com o vírus... Também... Não está relacionado... Com o vírus do oriente... E é o preconceito... Que se tem... Com aquelas populações... É... É... Isso piora... E muito... Tá... Porque... Tem hora... Tem hora... Que apesar de eu... Não ter sido eu... Pessoalmente... Até hoje eu sei... A colonização... Dos brancos... Que coisa horrorosa... E preconceituosa... Colonização... Seja dos ingleses... Seja dos portugueses... Desimaram... Desimaram... Populações... Destruíram... Economias... Destruíram... Culturas... E... Plantaram... E cultivaram... As plantas... Venenosas... De... Preconceito... O ser humano... Sempre teve... Tendência... A ter preconceito... Essa é parte... Dessa... Arrogância... Aí eu sou melhor... Então quem é diferente de mim... Não serve... Não presta... É inferior... Né... Uma professora norte-americana... No momento eu esqueci o nome dela... Mas ela fez uma pesquisa... Ela fez um... Um... Um experimento... No classe dela... É... Vocês podem procurar os vídeos... Olhos Azuis... Tá... Procure esse nome... Ahm... É... 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 Pesquisa sobre preconceito... Tá... Óleos Azuis... Então... É... Aí... Parte da experiência era... Vamos fazer... Como se fosse... Quem tem olhos azuis é superior... E quem tem olhos castanhos é inferior... E aí que começou a aparecer, sim, o preconceito. E uma coisa ruim do preconceito é que ele começa a ir das duas direções. Porque ele começa de um grupo que se acha superior, oprimindo um grupo que foi julgado como inferior. Só que aí gera raiva. E quem está julgado como inferior, começa a cultivar um preconceito contra o outro grupo baseado em ódio e de vitimosidade. E aí que o ciclo vai se reforçando, reforçando, reforçando. Porque esse preconceito baseado em ódio e vitimosidade, para alguns, justifica mais crimes. Aí para o outro grupo, estão vendo, são criminosos. Aí a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai. E cabe a cada um de nós estar parando com o preconceito. Enquanto que essa sanga não tiver chegado a ter uma boa mistura de cores de olhos, cores de pele, cores de cabelo, cores de tudo. Então, eu não vou considerar o meu trabalho, eu não vou dizer completado, mas é uma parte muito importante do meu trabalho. Da minha visão e das minhas metas. O budismo é uma religião da não discriminação. E fim do papo. Então, o que nós vamos fazer ativamente para estar pondo isso na prática? Vai ser passo por passo. Sim, estamos buscando dar apoio para uma comunidade indígena. Então, quer dizer, os primeiros passos estão sendo tomados. Não é uma sangue grande, é uma sangue pequena, mas de coração muito bom. Então, eu fico muito feliz. Estamos no meio da construção do nosso centro de reitiros. Então, no momento, 90% das nossas energias estão indo para lá. Esse mês de março vai ser um intensivão. Porque em abril chega o meu professor, vindo do Japão, para fazer a consagração do prédio principal, que é o templo. Então, aí nos convidamos apoio, convidamos doações. Quem puder vir também para valorizar essa visita do meu mestre de transmissão do Dharma. Sejam muito bem-vindos. Entre em contato com a gente. Respondi a pergunta? Acho que sim. Lembra que eu começo a falar, às vezes eu começo a viajar para aqui, para ali, para lá. E nem sempre eu me lembro para voltar e fechar direitinho. Então, peço desculpas aí. Sim, não é? Então, deixa eu ver. Ok, Douglas. Deu para responder à tua pergunta? Sobrou alguma dúvida aí? Oi, Celso. Ok. Isto, tá? Bom, então, a não ser que entre mais alguma pergunta, aqui tem mais comentário, partilha. Aqui da internet, vamos começando a encerrar. Se tiver pergunta, entra rápido, porque senão perdeu a chance. Fica para a próxima vez, tá bom? Então, vamos praticar o riso, o bom humor e o destemor. O budismo não fala em não medo, ele não fala em, ele fala em destemor, tá? Ok? Então, vamos para que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos, aqui da sala, internautas, muito obrigada. Oi, Sônia, muito obrigada. E para todos, cuidem-se bem. Cuidem-se bem, a senhora. Ok, aqui no Facebook, concluindo. Se você tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem por lá. Se não, manda mensagem pelo próprio Facebook, tá bom? Isso, ok? Tá bom? Ok. Ok, Slauso, Douglas, muito obrigada. Enoque, tá? Então, abraço para todos aqui. Tá? Bye, bye.